Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-321-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar, colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Amém. No primeiro mistério, do terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas, em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia chamados somos a rezar meditar no segundo mistério do terço das santas chagas Jesus se oferece como água viva aquela samaritana lhe disse sendo tu judeu como podes pedir a mim de beber que sou samaritana respondeu-lhe Jesus se conhecesse o dom de Deus é tu quem me diria dá-me de beber certamente lhes pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva todo aquele que beber desta água continuou Jesus tornará a ter sede mas o que bebe da água que eu lhe der jamais terá sede queridos filhos filhas nesse terço das santas chagas na presença de Jesus eucarístico vamos rezar na intenção de todos os que sofrem com a depressão e se você tiver alguém ou como você estiver com depressão ofereça os frutos deste segundo mistério do terço das santas chagas meu pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 do terço das santas chagas a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro Marta disse a Jesus Senhor se estivesses estado aqui meu irmão não teria morrido mas eu sei também agora que tudo que pedir diz a Deus Deus to concederá disse-lhe Jesus teu irmão ressuscitará respondeu Marta sei que há de ressuscitar no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá cresisto Marta respondeu eu creio que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que devia vir a este mundo como fruto deste terceiro mistério do terço das santas chagas eu os convido a rezarmos por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido e digo mais estando praticamente estando praticamente no meio do terço mande os seus pedidos de oração agora 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 fale com os nossos atendentes ainda é tempo de pedir as orações rezando por todos os que sofre e estão no luto da perda de um ente querido rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Disse Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. No quinto mistério de hoje, rezemos o terço das Santas Chagas contemplando Jesus que perdoa um bom ladrão. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiver desentrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente. problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade, que todas as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas e chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas e chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas e chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas e chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, concluímos agora o terço das santas e chagas. Os convido a mandar os seus pedidos de oração ligando 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Eu repito, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Todos os dias nós estamos aqui, de domingo a domingo, com o terço das santas e chagas, com a novena das santas e chagas. Divulgue esta devoção. Permaneçamos no Senhor das santas e chagas, que nos acolhe e nos abençoa. Amém. Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena perpétua do Senhor das santas e chagas. Nas suas chagas dolorosas e gloriosas, confirmando-nos na fé. Vamos juntos rezar. E gostaria que você agora, lembrasse, qual a sua intenção, neste novenário, agora sétimo dia, não desista. A graça vai chegar. Diga ao Senhor com fé. Vamos juntos, queridos filhos e filhas, você que é do Brasil, fora do Brasil, na presença de Jesus Eucarístico, clamar ao Senhor das santas e chagas, no sétimo dia da novena. Por suas santas e chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa e chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas e chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa e chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas e chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas e chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. A televisão é fundamental para a evangelização, para ampliar o anúncio da Boa Nova e colaborar com a missão da igreja. Foi por isso que o padre Reginaldo Manzotti criou a TV Evangelizar, um trabalho feito em comunhão com bispos e padres de todas as regiões do país. A programação inova e dinamiza a forma de ir pelo mundo e pregar o evangelho a todos os povos. Encontros de oração e momentos celebrativos são transmitidos do Brasil, do Vaticano e do mundo todo. A TV Evangelizar incentiva a formação permanente da fé. Resgata a história e a ação da igreja. Inspira e motiva o amor ao próximo. Promove a boa música. E a ciência. A frente de tudo está uma equipe de mais de 150 profissionais. Desde a produção, criação de roteiros, gravação, edição, finalização e programação, passando pelo setor administrativo, área técnica, mídias sociais, armazenamento de conteúdo e direção. Uma estrutura que permite realizar produções de alta qualidade e conteúdo único e inspirador. Os números demonstram o alcance e a relevância. Em canal aberto, são 76 emissoras próprias, afiliadas e parceiras em 19 capitais, além da TV a cabo e via satélite BrasilSat, cobrindo mais de 90% do território nacional, com 24 horas de programação diárias. Nas redes sociais e no aplicativo da obra Evangelizar, reunimos 4 milhões de pessoas. Mais do que seguidores, são vidas transformadas no amor de Deus. Comprometida com a igreja e com o povo, a TV Evangelizar realiza a missão de ser instrumento vivo. Abraço acolhedor no anúncio da palavra que liberta, salva e faz novas todas as coisas. TV Evangelizar. Juntos, evangelizamos mais. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas. Depois de ter pedido a bênção da casa e do lar. Eu quero dizer, que bom que você está em oração. Que bom que você não desistiu. Que a sua fé aumente. E que o Senhor, que disse, eu estarei convosco todos os dias, nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas.